Será que estamos colhendo agora os frutos de negacionismo climático? Porque se a gente reparar muito bem, principalmente na inflação dos alimentos, boa parte dos produtos que foram afetados, foram afetados justamente por conta de problemas climáticos. E aí mostra pra gente o quanto que interfere no nosso bolso todo esse problema e todo esse negacionismo, toda essa esfera de não acreditar, por exemplo, que a política de meio ambiente também deve ser feita pra que a gente consiga enxergar esse panorama no nosso bolso de fato. Tanto na soja, quanto nos cortes de carne e vários outros tipos de produtos vão derivar a ração que vai alimentar o boi, que por sua vez vai chegar aí na sua mesa. Então a gente precisa também observar com calma e com cautela nesse momento políticas climáticas, porque antigamente a gente achava que estava muito longe, mas hoje está cada vez mais perto e cada vez mais presente e mais salgado no nosso bolso.